Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Petralha Gamer de volta em Battlefield Hardline, galera! Aproveitando aí os momentos aí que temos para jogar... Opa, deixa eu mudar a classe aqui, que se não não vai, né mano? Vamos ver aqui, ah não, agora quando muda, né? Ah, posso isso aí, já nasci aqui com a arma que eu não queria, mas tá bom, vamos lá. É o seguinte galera, estamos trazendo Battlefield Hardline para vocês, espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar o seu feedback, o seu comentário aí para a gente estar fazendo esquema, beleza? Nossa, esse cara já está aqui fazendo um regaço. Vem no cara atrás, vem no cara atrás, vem no cara atrás, vamos morrer. Olha, o cara estava aqui do meu lado, velho. Nossa, eu vi o cara lá, mas eu achei que ele ia entrar, velho. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui, que aqui a gente está jogando um sistema de roubo, galera. Deixa eu ver aqui, deixa eu mudar aqui a classe aqui, que é aqui, né? Vamos mudar aqui. Vamos lá ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui. Ah, matei ainda, matei ainda. Caralho, botei o cara ainda, velho. Nem ajuda a iluminação ainda, 60% ali. Vamos lá, vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui, que aqui o bagulho é outro processo é lenda. Bora lá, vamos ver se a gente mata mais uns vagabundos aqui, mano. Parceiro, tem cara de chocante, velho. Valeu. Toma essa! Nossa, eu ia dar de ignorante mesmo. Eu mesmo me matei, eu mesmo me matei, pelo jeito, havia iluminação em 60%, ainda estamos juntos. Vamos lá, vamos lá. Ah, meu Deus do céu, não, não, não nasce aqui, não, não nasce. O único lugar que tem para nascer aqui, né? Nascer aqui com o camper. Levaram. Mano, olhando no marco, não dá pra ver nada, velho. Agora que o marco é com ela, ali na frente, ó. Deixando um kit médico. Vamos lá. Cara, o modo pouco, eu acho que é o modo mais frenético que tem, velho. Cara, o cara aqui é um inimigo. Tem um cara aqui, mano. Agora que está protegido. Isso! Empurralei ele! Outra aqui, não tem ninguém. Empurralei ele aqui. Ei, esse cara caiu. Tô adindo aqui geral, mano. Tô adindo aqui, com nós, nós invadimos. Tem um cara ali na casa fechada. Eu encurralei ele! Tá pra solar, mano. Tem um cara tanto na casa fechada. Ele conta do jeito. Pensei que ia morrer pro cara, velho. Pensei que eu ia morrer, mano. Não é bem assim que funciona, mano. Vamos morrer? É um bom, velho. Caralho, eu tô pra... Correr pra guarda aqui, a mulher, velho. Vamos lá, vamos lá. Ah, acabou, velho. Partida rápida, mano. O que é isso? Três mortos, três iluminação. Vamos pra próxima aí. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aí. Galera, segunda opção aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui, ó. Agora, bora lá. Agora é o roubo, continuação no Mairon. Nossa, no Mairon, no Mairon. Vou aqui com a mesma classe, porque a gente tá ainda como bandido. Vamos lá, nasce que não era. Nasceu, já era, vamos lá. Vamos nascer aqui. Vamos ver se a gente consegue dar um pouquinho mais de... Paralho. Paralho, a gente tem errado aqui, já não pode brincar não, velho, mano. Vamos lá. Agora a gente tem uma sarrafa aqui já. Ai, já tá tomando tiro, velho. Os caras vão vim aqui pelas costas, velho. Os caras vão vim aqui pelas costas com você. Os caras são vagabundos. Vamos lá Vamos ver se a gente consegue matar aqui Cadê? Levei Levei Só levando, galera Só levando, que coisa linda Vamos continuar aqui Vamos continuar aqui Caralho, eu tô dando a cara Muita tapa aqui Ah, mano, não deu tempo O cara tava com Arminha boa aí, bicho rápido Bora lá, vamos ver se a gente consegue Matar mais um C-Vegon Vamos lá, vamos lá, vamos nascer com o parceiro Que é questão de sucesso Nossa, o cara jogou uma granada no carro, velho O cara foi muito esperto O cara jogou uma granadinha ali Não teve jeito, ó Explodiu o caminhão Filha da mãe Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos ajudar o time Que desgraça O pacote foi recuperado Deixa eu ver aqui Esses pontos estão em cima de mim Leveria o pacote até o ponto de entrega Já Jogando uma granada nele Parecendo a operação metrô do BF4 isso aqui, cara Todo mundo para no lugar e começa o bicho pegar, velho Nossos caras estão caindo Jogando uma granada Nossa, quase levei dois, velho O cara ficou ali com 21zinho de life, mano O cara ficou no pico do corpo Olha lá, deu 54 de ajuda a eliminação Tamo junto aí, galera Tamo comparecendo aí no time É isso que é importante, galera Comparecendo o time Não importa o jeito que você joga Se é noob, se é vagabundo, se é viado Se é igreja Essas três aí, tá ligado? Nossa, eu pensei que era inimigo Granada, Camille! Granadinha aqui, só para dar um Hitmark aparecer aí Esse cara jogou uma poupa assim aqui Só na mente Só na mente Tiro na mente, velho O que mais é assim? Só mais tiro na mente O que é isso? Você viu aquilo? O que é isso? O cara entrou dentro do chão, velho O cara veio escorregando pela tirolesa E caiu para o chão, velho Enfiou dentro do chão É isso que eu acho bonito de ver, cara É, é bug, 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 é Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa equipe parceira aqui Que aqui é questão de sucesso Tamo com a graninha até razoavelmente bem aqui Pegar esses carros de cana aqui, mano Sai metendo bala em todo mundo, cara Sai daí, sai daí, vai Não dá cara a tapa não, metralha Não dá cara a tapa não, metralha Não dá cara a tapa não, metralha Os caras vão sair, metralha Eu não tenho ideia de recuperar o pacote O que é que eu tô pegando aí? Droga homem Otrosos está em um pacote Toma Toma Nossa, dispositivo incendiário, velho Tô morrendo mais que não sei o que, cara Vou ser pelo outro lado O outro lado eles devem ter um ponto fraco Porque eles estão protegendo muito esse lado Apesar que os dois lados eles estão protegendo, né Isso que tá foda, olha lá, os dois lados eles tomaram, como é um louco, um mapa, que não tem muitos pontos de saída, dá pra destravar bem Nossa, olha que carro louco, mano, ó, esse carro é bem louco, velho Sai, mano! O cara ficou travando eu, vagabundo, velho O pessoal não tá... Nossa, ainda bem que ele tava no bico do porco, senão tinha morrido Errei totalmente o sincronismo do tiro aí Olha o sincronismo do tiro, porra Agora... Caralho, eu vi a granada e achei que era granada de parceiro Ah, deu um cheiro a saco, ah, filha da puta Vai dar cheiro, tritou um legacy, tomei um cheiro a saco, tá fudido, mano Vou pegar o lazarento na faca agora Nossa, mano, filha da puta, peraí Assim funciona, né tio? Modo Camper, Master Blaster, ativei Peraí tio, peraí, aqui é Camperagem pura Nossa, um sniper, velho É o Triton Legacy, o filha da mãe, lazarento Vai, tá acabando a partida, galera Não vai dar muito pra fazer Já começou a tocar a musiquinha do cacete aqui, tá ligado? É aquela musiquinha Ah, fui na seco, o cara já nasce tomando na tarraqueta Acabou, acabou a partida, acabou, coisa linda, valeu Galera, 7x7, 3x3 dá 10, é mais ou menos isso aí Ah, 7x8 não valeu, isso aí foi mentira, velho Mas, galera, só pra mostrar pra vocês aí Que matando ou morrendo a gente se diverte com qualquer tipo de gameplay E galera, não se esqueça de curtir a fanpage, o twitter, facebook da gente Aí que a gente tá junto aí, sempre E vamos voltar ativa de novo com o canal Voltar com força total Três vídeos por semana E uma livezinha na sexta, beleza? Metralha Gamer, com mais um vídeo pra vocês